Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos com fé a nossa oitava semana da novena perpétua, a Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem Mãe de Deus, rica em misericórdia, tem piedade dos Teus filhos e desata esses nós na minha vida. Preciso de Tua visita em minha vida, como visitastes Isabel. Traze-me Jesus, traze-me o Espírito Santo. Ensina-me a praticar as virtudes da coragem, da alegria, da humildade, da fé e, como Isabel, ficar cheio do Espírito Santo. Faze-me estremecer de alegria em Teu seio, Maria. Consagro-te como minha mãe, minha rainha, minha amiga. Dou-te o meu coração e tudo que me pertence, minha casa, minha família, meus bens exteriores e interiores. Sou Teu para sempre. Coloque em mim o Teu coração, para que eu possa fazer tudo o que Jesus me disser. Vamos, pois, cheios de confiança, para o trono da graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos juntos a oração milagrosa, pedindo que Nossa Senhora desate os nós de nossas vidas. Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro ao filho aflito, Mãe cujas mãos amparam nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em Teu coração. Volta o Teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa desses nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em Tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do Teu precioso amparo. Em Tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por Tua graça e Teu poder intercessor, junto ao Teu Filho, meu libertador Jesus, recebe hoje em Tuas mãos estes nós. Você coloca agora o pedido, o nó que você está pedindo, que Nossa Senhora desate nesta novena. Peço que o desates para a glória de Deus e por todos sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas leves forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria desatadora dos nós, rogai por mim. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. E agora eu quero te abençoar por intercessão de Maria, aquela que desata os nós da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe de Deus, Nossa Mãe, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Amém.